Olá, seja bem-vindo ao nosso canal! E se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e dá aquele like que a gente adora. Hoje o vídeo é para falar e mostrar para vocês como é o desempenho da pena 40 da Leonardit, ou Leonardit 40. Essa é uma pena de ponta fina, normalmente utilizada para a caligrafia copperplate ou para... O pessoal tem chamado de caligrafia moderna. Também pode ser utilizado para desenho, tá? Porque ela tem uma ponta bem fininha. Como é que funciona, de modo geral, as penas de pontas finas? Ela faz isso daqui, ó. Quando a gente aperta no papel, ela abre. E se a gente deixar no estado natural, ela vai fechar. A pena 40 tem uma flexibilidade muito boa e, embora a pena seja de dentes bem fininhos, mas não é extra finos o suficiente para enroscar muito no papel. Então, se você é iniciante da arte da caligrafia, por exemplo, ela é uma pena ideal para principiantes, tá? Então, vai a dica aí. Se você é iniciante, é uma pena que vale apostar. Vale muito a pena apostar. Agora, a parte que eu mais gosto no vídeo, que é demonstrar o material para vocês verem como ele funciona na prática. Como eu disse antes para vocês, as penas de ponta de dentes finos, ela abre quando a gente pressiona e isso libera mais tinta. Então, aí você tem esse contraste entre traços finos e largos. Ela tem uma flexibilidade muito gostosa, tá? É uma pena que não enrosca, muito gostosa de se escrever. Vale a pena conhecer e adquirir uma também para você experimentar. Eu vou deixar para vocês o link do produto aqui na descrição do vídeo, para vocês aproveitarem, inclusive, a nova política de fretes na loja. Para todo o Brasil tem preços excelentes. Você não vai encontrar outra melhor. Então, vai lá e adquire sua pena. É isso. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Se ficou alguma ainda, deixa na descrição do vídeo que assim que possível eu respondo. Um super abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí